Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Tiagami e vou estar passando uma dica bacana pra vocês aí que querem fazer uma transmissão do Playstation 4 pelo PC, porém não tem a placa de captura a gente não tem grana pra gastar assim né galera, 600 a mil reais numa placa top e não dá bom, eu tô aqui com o meu PS4 ligado, tá vendo? O joystick dele tá aqui, vai ser meio complicado gravar com uma mão e falar com a outra aqui e apertar o controle, mas vamos lá, vocês vão entender bom, eu vou abrir aqui no COF14 que já tá aberto, tá aberto ali, já tô aqui na parte de configurar o controle no modo Legacy, por quê? Porque eu vou utilizar aqui o meu Arcade, beleza galera? Bom, vamos lá então, é só pressionar aqui que ele já vai conectar ali, pressionar aqui já foi conectado, um controle antigo, papapá, quem não sabe o que é o modo Legacy, dá uma buscada na internet aí que é facinho, é a plaquinha 0 delay chinesa aqui, tá vendo? Já tá funcionando o meu Arcadezinho bora lá então, bora ligar aqui no modo treino, pra vocês verem aqui ó, modo Legacy funcionando galera muito bom essa plaquinha 0 delay hein, poupa um dinheirão danado, 30 conto pra emular um controle de PS4 e sem delay, não adianta falar que tem delay não, porque é muito boa a plaquinha bom, bora lá, deixa eu abrir o jogo ali, stage select bora começar o game, ó o flash trincando na tela, burro não desligou o flash não seu buraco é um mistério bom galera, a gente tá ligado aqui então no modo Legacy agora, pode ver o meu PS4 mesmo, com o meu Arcade beleza? Tranquilo bom, o que eu quero dizer agora? Agora a gente vai lá pro meu computador vamos migrar aqui a tela, vamos abrir o aplicativo aqui ó, chamado PS4 Remote esse aqui ó, pegar o foco ali ó, uso remoto do PS4 uso remoto do PS4, vamos lá, bora iniciar aqui ele vai capturar a tela do meu PS4 galera, vai jogar pra cá pra nós bora filho, pronto, tá aí galera, a tela do meu PS4 funcionando no PC porém, se você for jogar um jogo de luta galera, vai ter um pouco de delay se liga ó, é o meu Arcade aqui fica bom tá, mas não fica 100% como se você estivesse na tela do PS4 mesmo porque afinal o programa tá capturando ali via rede, ok? bom, se você não sabe utilizar esse aplicativozinho aqui ó, uso remoto do PS4 procura na net aí porque tem tutorial também, é bem simples é só instalar e conectar com a sua PSN bom, o que eu quero dizer, agora galera, eu vou jogar a tela do meu PS4 aqui do PC para o OBS que tá aqui do ladinho, tá vendo? já tá totalmente perfeitinho ali, já capturado, eu só tenho que relogar a tela aqui ó porque dá um bugzinho, vamos lá, PS4 Remote, propriedades dá um ok que eu acho que ele já vai voltar a funcionar tem que trocar aqui ó olha lá ó, pronto, é o bugzinho, tá vendo? toda vez que eu ligar eu tenho que fazer isso, mas isso é o de menos bom galera, então aqui eu tô com dois monitores, tá vendo? um tá capturando a tela do meu PC estendida eu tô capturando a tela do OBS, olha lá nós lá, vou mandar um salve pra galera tá vendo? e aqui eu tô capturando galera, em Full HD, 1080p a qualidade tá muito boa, a câmera do celular que é ruim mesmo, então não tem como mostrar porém dá um pouco de delay então a solução foi o que? foi fazer todo esse esquema, capturar a tela do PC aqui pelo PS4 Remote jogar aqui no OBS tranquilinho, né? sem problema nenhum e agora eu vou lá pra tela do Playstation 4 aqui ó, no outro monitor e jogo por aqui galera beleza? e dali eu monitoro, vejo a live, vejo se tá dando conexão vejo a qualidade, vejo tudo aqui pelo OBS como se fosse um COF 2002 normal beleza? então essa aí foi a solução que eu arrumei galera pra não tá comprando a placa de captura eu não tô afim de gastar mil conto numa plaquinha pra transmitir apenas COF 14 aqui do PS4 beleza? bom, essa dica é bacana, espero que tenha ajudado todo mundo aí quem tem vontade de fazer uma transmissão pelo Playstation 4 aí porque a COF 14 na PSN dá muito mais gente na Steam que tá praticamente morta certo? é uma solução bacana beleza? quem tiver alguma dúvida, deixa nos comentários aí que eu posso tá ajudando valeu galera, aquele abraço!